A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estrelinha a estrelinha Que eu vejo lá no céu Eu desejo que me conceda Um desejo doce como o mel A gente te ajuda a recuperar sua namorada E você leva a gente pra uma aventura em alto mar Você sabe que a Rebeca está sendo sarcástica Com essas exigências, não sabe? Ou ela é assim Não, ela é assim Não há dúvida disso Ou será que há? Olá, eu sou o Gaju O avatar desse jogo Eu estou aqui pra te transformar No melhor amiguinho que você pode ser O mundo de amiguitos é o lugar mágico Onde tu...